E quando o tempo passar Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Quando o tempo passar Isso não me machuca E tudo cicatriza O que levou ao fim Vou largar o celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender Que o coração é pequeno Pra manter o medo E a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Vamos superar junto Tô com uma gelada Tô pronto Esqueci ela, vai, diga, vai Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra manter o medo Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo, mas vou superar Muito obrigado A gente que agradece Vamos juntos Nos abençoa Se não É pegada de vaqueiro João Gomba tá na voz Reguindo ali Tchau